Música Sabes que como eu não há ninguém Então diz porque é que fojas disso Baby, tens um rebolar que eu não tá sem Eu sou fraco, parece teu feitiço Vá lá, diz que nenhum deles faz tão bem Que eu assumo esse compromisso Porque eu faço o que for preciso No, no, yeah Mas tu me encostas com a pressão do meu bar E começo a subir, yeah Se quisem relaxar, vamos juntos pro bar Bebo um copo de gin, yeah Continuo a dançar e subindo esse bar Eu não vou resistir, yeah A mais linda da bar, eu sou uniga mais fly Então fica pra mim Eu acho que tu estás na minha E tu achas que eu me pões na linha Não, yeah Não vais pra casa sozinha Mas simplesmente a decisão é minha A decisão é minha Com esse teu atrevimento todo Vejo que me queres sentir Eu sei que sou a melhor de todas Então é normal gostar de mim Mas olha, tu só vais tocar Se tu cares não vais beijar Sem quer mais me ver dançar Dançar Mas tu me encostas com a pressão do meu bar E começo a subir, yeah Se quiserem relaxar, vamos juntos pro bar Bebo um copo de gin, yeah Continuo a dançar e subindo esse bar Eu não vou resistir, yeah A mais linda da bar, eu sou uniga mais fly Então fica pra mim Eu acho que tu estás na minha E tu achas que eu me pões na linha Não, yeah Não vais pra casa sozinha Só contigo, vejo em mim Mas simplesmente a decisão é minha A decisão é minha Oh, oh, oh Sou cú, 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 cú Yeah, yeah Sou cú, 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 cú Yeah, yeah